Que é o bizinho, que é o vivo, hein? E aí, Romário, reggaetão? Toca aquela do deles Pra não vir mexer o bumbum, papai É nóis! Didi Oleto e Adiel Silva desse mundo Vem pra nós É pra frente, é pra trás É pra frente, é pra trás Música amando e a mulherada perde mais Música amando e a mulherada perde mais No movimento gostoso que é só ela que faz No movimento gostoso que é só ela que faz Vai, vai, vai É pra frente, é pra trás Vai, vai, vai É pra frente, é pra trás Vai, 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 vai É pra frente, é pra trás Didi Oleto e Adiel Silva desse mundo Vem com nós Tá gostoso demais, é pra frente, é pra trás Mexer na cinturinha, tá gostoso demais Tá gostoso demais, é pra frente, é pra trás É pra frente, é pra frente, é pra trás Música amando e a mulherada pede mais Música amando e a mulherada pede mais No movimento gostoso que é só ela que faz No movimento gostoso que é só ela que faz Vai, vai, vai É pra frente, é pra trás Vai, vai, vai É pra frente, é pra trás Vai, 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 vai É pra frente, é pra trás Vai, vai Tá gostoso demais, é pra frente, é pra trás Mexi na cinturinha, tá gostoso demais Tá gostoso demais, é pra frente, é pra trás É pra frente, é pra frente, é pra trás Música amando e a mulherada pede mais